Olá, boa tarde. Será divulgada logo mais pelo Ministério da Justiça a adesão de oito estados ao programa Crack é Possível Vencer. Também será feito um balanço do programa. Quem vai acompanhar a cerimônia é o repórter Ricardo Carandina, que tem outras informações ao vivo. Carandina. Bem, Daniel, além desses oito estados, 28 municípios também assinam hoje a adesão ao programa Crack é Possível Vencer, o que eleva para 118 o número de cidades atendidas por esse programa do governo federal lançado em dezembro de 2011. Bem, a partir da adesão de estados e municípios, essas unidades da federação passam a receber recursos do governo federal para a implantação de estruturas de segurança pública, assistência social e também atenção à saúde. O programa prevê investimentos totais de 4 bilhões de reais. No primeiro ano, em 2012, foram investidos 840 milhões de reais. Para este ano, a previsão é de executar também mais 1 bilhão e 600 milhões de reais em ações de prevenção ao tráfico de droga, atenção à saúde dos usuários de Crack e prevenção ao uso de entorpecentes. Daniele. Obrigada, Carandina. E daqui a pouco a NBR vai transmitir ao vivo de Brasília a cerimônia de adesão dos estados ao programa Crack é Possível Vencer. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal. 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 Obrigado.